O Brasil, ele é bom pra caramba, no jogo ele acabou com o caminhão. Toc-toc. Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo. Estamos de volta aí hoje. Mário Mappi. Bom dia, seu Luiz. Mário Mappi. Estamos no Mário Mappi. Fala, seu Luiz, bom dia. Nossa, me ouviu hoje, hein? Pelo menos hoje, né? Pois é. Dois, hein? Dois pesos, duas medidas. Olha, seu Luiz, que interessante. Por que eu comecei falando isso? Eu cheguei agora, antes do senhor aqui, em um negócio de dois minutos, e dei bom dia, o Carlos deu bom dia, e Roberto, em vez de dar bom dia... Atrasado, atrasado, atrasado. Eu digo, moço, bom dia, atrasado, atrasado. Você chegou atrasado. Você era pra estar aqui, atrasado. Daí eu falei pra ele, ó, eu não tô atrasado, não. Porque, simplesmente, eu não trabalho pra você. Por que tá reclamando que eu tô atrasado? E continuou falando, tá atrasado. Aí, olha, coisa diferente. Seu Luiz chegou, deu bom dia, eu dei bom dia, o Carlos deu bom dia, e Roberto deu bom dia. Não é? Tá vendo? Dois pesos, duas medidas. Olá. Olá. imagina se esse cidadão trabalhasse é pra chegar 8 horas no serviço ele chegaria o que? 9 horas por que? se ele já chega atrasado aqui ele marca o negócio aqui pra 8 e meia já vai dar 8 acho que é 8 e 40 8 e 45 se ele marcou pra 8 e meia o pessoal que chega cedo o próprio dono do servidor era pra estar aqui primeiro que todo mundo é pra dar o exemplo atrasado porque é o seguinte aqui ele não tem compromisso tudo bem mas aqui ele não recebe dinheiro se ele tivesse trabalhando e recebendo dinheiro ele seria obrigado a chegar lá no horário eu ia fazer uma pergunta pro Roberto desculpa te interromper viu Carlos eu ia fazer uma pergunta pro Roberto escreveu bom dia a todos eu vou responder não é o forte dele o negócio de somar porque é tão difícil mas mas assim se eu perguntar pra seu Luiz quantos anos seu Luiz trabalhou seu Luiz deve ter uma ideia mais ou menos né seu Luiz eu tenho lógico então o Carlos também deve ter e trabalha no caso do Carlos trabalha até hoje quantos anos ele já trabalhou né no caso fichado mas se eu perguntar o Roberto não vai sair nada porque a única coisa que ele vai dizer bem assim é ou muito tempo ou não lembro eu trabalhei seis anos da minha vida fichado entendeu então a conversa que você começou falando aí de trabalho serve pra nada não serve pra nada Luiz vai entrar vai entrar no servidor aí no meu tá não eu vou entrar agora não vou vou ter que sair vou ter que ir no mercado qual é os modos que você colocou aí Roberto Alauto V3 né ok Alauto V3 Alauto V3 que mais ele não sabe os outros modos que estavam lá no EA né os modos que estão no EA é isso é o Packager eu acho que é aquele aquele do motor lá do motor né do motor não coloquei não não colocou aquele preto que você falou o cat preto o Megapack seu Luiz precisa botar ou tá no qual o Megapack que você disse não 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 o motor tem que colocar tá aqui sim o Seals não 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 coloca foi acrescentado foi acrescentado na Lauto né isso tá acrescentado na Lauto então eu posso desescrever aqui né seu Luiz pode vou cancelar a inscrição né tchau Mané o que eu coloquei foi o Cumis que é que é o negócio lá um desenho deixa quieto deixa quieto deixa quieto Roberto fica quietinho deixa quieto eu tô olhando aqui relaxa aí senta no pepino o som tem que botar o som também eu botei o Kat o Kat que tem um desenho preto com o cara Roberto você tá no mod? tô você abriu minha live abri minha live que eu tô mostrando aquele mod que eu tô não tô achando na live não escuta você botou o som? o som seria o que mais ou menos? explique você tem que explicar nada tá escrito o som S O N S som só isso tá desenhado tem um caminhão meio meio tipo Raul X e com o som e tem um outro também que é o da da Nescau então é isso aí esse som tá escrito botou? pack de som eu gosto do silêncio pack de som Indian Games escreveu olá Roberto e eu deixei gostei na live sua valeu obrigado Indian Games muito obrigado parceiro bom dia é como é que vai ficar? ele primeiro a Lotto segundo ó eu vou botar a Lotto lá em cima no topo embaixo ó embaixo da Lotto o pack de som embaixo do pack de som JC pronto só isso Daqui a pouco eu volto aí, pessoal O JC seria o Cate Indian Games Escreveu De nada Obrigado você, parceiro Por estar aí na live, compartilha aí Tamo junto São três modos adicional Feito? Tá vendo a minha live? Não Bom dia, Naldo Então tá Servidor tá aberto Abre o servidor de novo e vamos lá Bom dia, Naldo Valeu, Indian Games Seja bem-vindo aí, parceiro Bom dia aí Indian Games Escreveu Sim compartilhar Opa, obrigado, parceiro Muito obrigado por compartilhar aí Roberto Oi Você sabe mudar o horário? E aí, pô Pronto Beleza Só tá vendo no taba no servidor Beleza Beleza Você sabe, tá ótimo Abre no servidor de novo É isso aí Bem legal, hein? Carrega de tijolo Topzera Criei uma capinha lá Indian Games Indian Games Escreveu Eu também Um momento Vou deixar o gostei Para o Cristiano Beleza, parceiro Vai lá Aproveita e senta o dedo No Cristiano Outra mudança Ô, miséria Eu pus lá O nome Mapa Mário O Eurotruque Da capa E o desenho Do Mário Topzera Tu Tu quer criar a carga? Que eu não sei como é que Que tá de habilidade Eu vou criar a carga Quer dizer Não é que eu vou criar a carga Eu vou pegar a carga Eu não tenho Ó, o meu tá assim Eu botei dois de longa distância Dois de Carga Oi, bom dia Porque aí é boa noite Boa noite Boa noite Ó, dois de carga de alto valor Dois de Ó, dois de habilidade Longa distância Dois de carga de alto valor Tem dois de carga frágil E um de Entrega Portual O meu É, entrega pontual Mas tudo bem É, entrega pontual Aí depois eu vou aumentar o último O penúltimo aqui Que é De boa De boa Bom dia Eco direção Aumentar Eco direção Fala Naruto E aí Bom dia Cadê o Sasuke Naruto Tô aqui Tô tranquilo Aqui Aqui no Brasil Tá tudo bem Graças a Deus Não soltei a imagem Ainda pra vocês É porque Tá no carregamento Infinito Aqui De mudança de conteúdo E fica aí Com essa imagem Bonita aí Você olhando O tijolo Vamos ver se a imagem Do Cristiano Tá melhor do que a minha Aê Porque Hoje Fala Fala Eu comecei Comecei o servidor do zero Aham Eu só fiz Eu só fiz duas viagens Eu só tenho um ponto De habilidade liberada É horroroso Acho que eu não tenho nenhum ainda Nenhum? Então quem tem que pegar a carga É você É Que você não tem nenhum É você que tem que pegar a carga Porque O Cristiano vai conseguir Pegar a sua carga E aí eu consigo Agora que eu Agora que eu Agora que eu Eu ganhei dois pontos aqui Ah, você já tem dois pontos? Botou ele logo a distância? Botei um logo a distância Ou que eu boto aonde? Ou bota os dois? Bota os dois Bota os dois Em longa distância Não, então No caso Viu, parceiro? É Tô tentando me lembrar Seu nome Que você usava Tenta aí, Roberto O indiano Lembra Javavik Isso Valeu, Javavik Então Obrigado, Roberto É Eu não posso pegar Porque por enquanto Como é um perfil do começo Ele não tem Ele não tem Como é que fala Eu não tenho carro ainda Eu tô com dois mil e quinhentos reais aqui Euro Ó, rico Então Eu dei um vacilo Que não era pra fazer a carga Não era pra pegar aqui Eu queria pegar lá na Argentina Eu queria pegar lá na Argentina Uruguai ali Argentina Eu queria pegar aqui Mas não tem jeito, né? Então vamos lá Posso pegar Então é no começo Vamos lá Então Colocou aí Não colocou? Pegou a carga, Carlos? Vou pegar aqui Pera aí Eu tô no servidor ainda Tudo bem Que bom que você ganhou Vou confirmar a carga aqui, tá? Tá bom Vamos, vamos, vamos É... Olha aí Se vocês têm carga Já temos carga Sabemos carga Vai lá, pessoal Aí Já temos carga Do 22 e 6 da noite Pronto Tô pegando Vamos pegar um bitrenzinho Pô, mas tem que ser logo esse caminhão Ah, rapaz Tá trabalhando Tô meio que vir Roberto Roberto como dono do servidor Devia ter amanhecido o dia 22 horas Não tem como Mas aí vacilou Agora não dá mais não Agora não dá mais não Se como é amanhecer Sem carro Eu também não tenho um carro Ah, você não tem carro ainda não? Não Ah, então beleza Mas você pode fazer isso Pra amanhecer Vamos Todo mundo pegou a carga já, né? Peguei Boa viagem Vocês estão ali na frente, né? É Vamos embora, senão Pode sair Vamos parar de pôr, ok? Vire à esquerda E aí Aí, no Mario aí Tá vendo? Começamos Opa Pois é Estamos aqui no Mario Eu dei um vacilo Que eu queria pegar a viagem Mas tem que ver não Quando eu comprar um carro Ah, parou de estudar? Mas por quê? Tranquilo Não esquenta não, guerreiro No começo a gente tem que comer o osso Eu tô de escânio Eu tô de escânio Eu tô de escânio Eu tô de escânio Tem que comer o osso primeiro Eu tenho que encarar o um ossinho primeiro Claro Doido Tem força de manobra Tu tá de que tipo? De Darf, eu tô de Scandic Tá bem legal Tá com o carro, eu tô com o carro, hein? Tô tentando sair da merda, da porcaria desse trânsito, vai CTK Você devia ficar em casa É só ficar em casa, ele sai do trânsito Fica em casa Agora sim Você pode ficar com o carro, porque? O que você achou da linha mesmo? Fica em frente Ô, buzina miserável A buzina é horrível Bom, esqueça aí, calculando uma nova rota Já tá com quantinho de dinheiro aí, Roberto? Siga em frente 45 mil Vai receber quanto pelo trabalho? Calma aí Que eu já vi Minha, eu te adoro É, nós saímos da cidade Ih, rapaz, eu nem sei Eu acho que eu saí 57 mil Eu não sei de onde eu saí, não Nem prestei atenção Mas Pra onde eu tô indo Eu posso te dizer Eu tô indo para Ih, rapaz 57 mil Você vai receber 57 mil É, 57 mil É Bom, que bom pra você 57 mil É, não dá pra ver não Tá, tá meio esquisito ali Não dá pra ver não Tá com nome É, vou receber 7 mil Cento e pouco Mas se você voltar aí Viu, Pina Se você voltar o começo da live Assim que quando eu fui escolher a carga Dá pra ver Da onde eu fui Pra onde eu tô indo Eu não lembro onde eu saí Esse vez ainda Botei aqui a 90 E Acabou de modo combina Beleza Tamo junto Tô vendo um aí na frente Passando aqui no post Bom, por enquanto O pessoal que fiz duas viagens Não tenho É A diferença no caso é visual Algumas vias são diferentes Agora Sobre rodar nele Não deu pra saber Que eu só fiz duas viagens Eu fiz a do início E essa segunda Que eu fiz ontem Pra ganhar um ponto E agora Essa daqui E ainda mais Tá tudo escuro Não dá pra ver nada não Na próxima carga Eu vou tentar Amanhecer o dia Bota 5 da manhã Pra ver Não, não é tentar Você vai fazer isso Quando vai Eu acho que vai Tá amanhecer Você é que eu coloque agora? Agora não Não bota não Já era Senão a gente pede a viagem Na verdade A gente A gente não pede a viagem A gente pede a viagem Não, adianta o tempo O da gente A gente não dá sono Não dá sono pra gente Mas pra Mas pra Pra gente O tempo passa Pra carga Eu já vi isso Já Só passa pra ele Fala Vitão Valeu Ok Mas deixa assim Vamos fora Da próxima Já aprende É pouca distância Meu tá faltando 170 Siga em frente Prepare-se Para virar a direita Vire a direita Meu Eu acordei De madrugada Eu Deixa eu encostar aqui Pera aí Pera aí Esse negócio aqui É estranho Que sinto Que hora que tá marcando No VPS aí Deu aí 0h33 A hora É 0h33 0h33 É 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 Evento aleatório Na estrada Deus me livre Desvio Não I 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 E aí Carlos A parada E por quê Curou o pneu Foi Curou o pneu foi A moeda Grana brasileira Seu brasileiro Tem que receber grana brasileira Tá bom Ok Vamos ver agora Aqui Tá Vamos ver Vamos ver Vamos ver Faltando alguma coisa Não aprendi Roberto Passou e não me viu É Mole Parado no canteiro Era Tu era Carlos Eu acho que era o Carlos Não era não? Ah Era tu era o Carlos Ele viu eu parado Dizendo que era o Carlos Brincadeira Esse Robiche É uma onda Então vem enviado Vem enviado Vem se uma bicha É uma bicha E foi Essa longa Estrada Da vida Tá querendo namorar Olha a diferença Tô correndo E não posso Parar Fala Renato Bom dia Valeu Oh Vacilei Ah Pra onde eu tô Eu posso dizer Ó Eu estou Ali entre Palmeiras dos Indios E Garanhuns Cidade do Gabi E por que tu não chamou ele? Passava na casa dele Eu chamava ele Acorda vagabundo Então o destino É caranhuns Vamos lá Acordar Gabi É Vamos acordar Gabriel Aquele pilantra Dormindo demais Esqueceu da hora Olha como ficou bonito Amanhecer o dia aqui Legal Aí sim Eu não gostei da buzina Bom Eu só baixei o mapa Só baixei o mapa Mario Mario map A tua capa ficou feia A minha ficou mais bonita Não Mas eu não fiz pra que ficasse bonito Eu fiz pra que ficasse feia mesmo Ó Velho Vem aqui no discórdia Coloca o link do teu canal Você chegou e ontem Deixou uma mensagem Dizendo pras pessoas Ir no teu canal E aí você não deixou O seu canal Bota o link já Do Onde vai ficar pra baixar Eu posso entrar lá No teu canal de boa Bota ali no chat geral Chate geral Chate geral Fora gambasada Sim Pode colocar no chat geral Pode colocar lá Pode colocar Pode colocar Não tem problema não Quando eu entrei Parece que você Que é capaz de sair Salve 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 Bom dia Vê o senhor por aqui Fala Tristeza O mapa é esse Mario Sul de América Isso Ele tá Tá em links aí Você sobe aí um pouquinho Que tu vai ver Um link postado Pelo Carlos Tranquilo Não precisa É agradecer a educação Mas não precisa não Pra mim é tranquilo Pode colocar Isso aí é Se for divulgação Tranquilo Pra mim Não pensa não Tá ruim né Toda hora está dando uma ratadinha na marcha A minha é a quarta A minha é a quarta Eu bota Viadão É isso Eu coloco Eu coloco Não viado Não é isso não Seu gay Você não sabe o que fala Ô boiola Devagar aí Tá indo embora Seu gay O meu Eu conecto a primeira Vestindo a banguela O meu é a segunda Ou a terceira Ô boiola Qual é a velocidade Que você tá pretendendo Andar aí Seu gay 95 Não Não anda 95 Não A via é de 80 Seu viado A gente não pode Você não já bateu lá A velocidade Que você queria lá Já Velocidade Então Agora você segura Aqui a gente Tá andando Na 87 A via é de 80 A gente tem 80 Mas o que é isso Então é uma muda Tão grande Que é 14 Nós não somos você aí Que vai usar Barra fix Carregamento de save Tudo Pra poder Não 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 gastar dinheiro A gente só usa aqui O carregamento de save Quando a culpa Não é da gente Quando a loucura É grande aí Aí tudo bem Mas se a gente Bater A gente aceita Vai na vida real Aqui Na moral Um dia no onda 77 Onde Eu tenho que ter mandado O banner Do convôio de hoje Aparecendo Vou ter que Vou ter que criar Siga em frente Oi Recalculando Siga em frente Roberto Com problema Na rosquinha Problemas problemáticos Prepare-se Para virar a direita Porque é muita coincidência Você está Deporando Mais tempo Que eu Pegando 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 E depois Vire à esquerda Vai acordar Vai acordar O Gabriel E soltar o Gabriel Vai Vai lá Vai Oxê Quem está com a ré ligada É Robiche Robiche Está com a ré ligada Vire à esquerda Ô Robiche Eu estou falando com você Eu estava Eu estava dando ré Então seu boiola Era só falar Sim sou eu Vire à direita Acabamos Nessa viagem aqui Eu vou no banheiro Vem comigo O pai chegou Papai chegou Pai Biba Espera O Cristiano Vim para a gente Pegar carro Queria pegar Uma carga Lá na 50 e 3 E o 377 É o seu dinheiro Queria pegar Carga lá Se a gente Se a gente Antes de entregar A carga Olha a situação Nós Damos a câmera Zero E Câmera Zero não Fazer o goto E parar lá Onde eu quero E depois Visualizar a cidade Será que Será que Ela libera Para poder A gente Olha 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 Não Aí não Aí não Você pode Clicar O que você quer E pegar Carga lá Roberto Roberto Você sacaneou O que foi Como é que você Amanhece o dia Sua bicha Será para amanhecer É para esperar Eu amanheço De novo Não tem problema Deixa eu ver Aqui Peraí É porque Eu quero Eu quero Pegar carga Aqui Quero pegar Carga Aqui Na Argentina Deu ruim na hora Oi Deu ruim na hora Deu ruim na hora Deu ruim na gente não Deu não né A Chile Dar Deixa eu ver Aqui Será que Será que Fazer aqui Um goto Para Para Boinuzar Vou botar Só Aires Aires Espera aí Oi Bota em alto Valor Não Não Coloquem Viajilonga Não se preocupe Não Isso também dá dinheiro Deixa eu ver aqui Eu acho que não deu certo Não Deixa eu dar uma olhada lá É Parece que deu certo Colocou boi no ar Parece que deu certo Então vê aí Vou posar aqui Só que Tem que posar Mais na frente ali Ver se ele reconhece Aqui Deixa eu posar aqui Tem carro Liberou Buenos Aires Agora deixa eu voltar Para lá Deixa eu fazer o goto Lá Garanhuns Tem carro Não né É Garanhuns É Garanhuns né É Garanhuns Não Eu errei Merda Ih rapaz Agora eu esqueci Como é o nome do negócio Espera aí Foi no ar Foi no Zayden Santarém né Foi Ok Espera aí Santarém Deixa eu posar aqui Santarém Já liberou Santarém Agora deixa eu fazer Lá Garanhuns O destino lá O destino lá Acho que agora vai Foi Deixa eu olhar aqui Espera aí Ih não foi não Não achei qual é o problema Espera aí Vamos lá de novo Eu não vou completar tudo Só vou botar assim Não Será que eu não Ah que merda Eu não botei o ar Por isso que não deu certo Essa bosta Por isso que não deu certo Esse lixo Agora deixa eu levar lá Carga pra lá Que tap Que tap Vamos lá Posa Bom dia Bom dia Bom dia Alexandre Ah sim Soltar a carga É Visitei três cidades Bom dia Recebi sete mil E aí Qual é a carga Qual é a carga Que a carga Que a carga Que a carga Vamos lá Calma moça Deixa eu ver Agora aqui O mercado Trabalho Vamos ver Se eu encontro Aquela carga De lá Saindo de lá Aí Tá aqui Buenos Aires A carguinha aqui De seis mil Vamos pegar Essa daqui Abremos carga Senhores E senhora Pronto Aí Esse aí Adoro um bitrend Meu filho Eu não Eu não olho O tipo de carga Eu olho O preço Eu sou Mais inteligente Que você Olha o carro Já tá ali Ai que linda Ricardo Sou eu Tá vocês dois Aí ô bichona Volto já Vamos Bozinho Vamos nessa Tchau Cara, eu gosto desse imã, mano Esse imã é muito bom Vai esperar o Cristiano não, Carlos? Dá um pouco da vaticina aqui, tem a vaticina A vaticina já está em casa Não, vou te esperar aqui na frente, boiola Ô, seu boiola, você não viu nem quando eu volto já? O Carlos também está ali, ele está fazendo a cidade É porque o Carlos vai e você vai também, é seu gay Eu vou liberar ali a concessionária Você vai liberar nada, sua bicha Vou ajeitar aqui a posição da câmera Esperar meio cedo aqui Vamos ver onde é a saída Ali Recalculando a rota Eu vi o Seibo E ele tem essa mesma aparência mesmo do Seibo É isso mesmo Eu já peguei uma viagem aqui nesse local Que eu peguei uma vez Eu fiz uma Eu peguei uma carga aqui Quando eu fiz o Seibo Era aqui em Buenos Aires Recalculando Vou encher o tanque aqui Não sei como é que vai ser essa viagem Só está combustível, estamos no copo Vamos, senhores e senhora Esqueça isso Eu encontro uma nova roda Faça um recuo Chega Pode ir, moça Porque assim não vai ser Está seguindo eu É tão gay que ele não sabe quem é que vai vender O pai é o pai É o carro Virem à esquerda É uma maneira de dizer amor Amor não, estou fora, está doido Já apertei na saída A convivência Quem apertei na saída? É doido, é? Você é surdo É o grande imbecil Eu me falei Eu já ia perdendo a saída Ah, você é normal Idiota Meu Deus do céu Eu nunca vi não Quando a pessoa nasce idiota Vai morrer idiota Vai puxar a conta Eu A velocidade da via 86 87 É isso aí Mas o pai Eu vou travar nessa velocidade E vou meter o pé no acelerador Quem? Já eu Não tem esse adeus Já eu sou do tipo da pessoa Assim Quem puder Ai papai Velocidade rápida Quem puder pagar E quiser ajudar Beleza né E quem não puder Vai ter a versão gratuita Então De boa né Unha se ele privasse Ah Não vai ter a versão gratuita Aí Ferrou Mas se vai ter Não tem problema não Só tem aquele pequeno problema Quem comprar a versão gratuita E quiser jogar com os parceiros Já era A pessoa não vai poder jogar Porque os mapas Não vão bater Oh Que espelho miserável O espelho tá bem pra fora Vé Onde tem o de cima ali Mantenha-se à esquerda O que que tá na minha frente Ninguém Ô Carlo Bota essa vursaca pra andar Vé Aham Eu vou andar Parceler Porque se eu não andar Ela tá ficando Deixa eu fazer na minha frente É difícil eu bater mal Mantenha-se à direita Ia perdendo de novo Tá olhando informação aqui No GPS Ia perdendo a saída Quase que tomou atraso Meu Deus Agora ferrou Agora ferrou Agora ferrou Porque o cara ali Olha que atraso de vida O cara bateu ali Ficou empinado ali Agora ferrou Não tem essa não Aí vou ter que usar Arte ninja aqui Não tem essa não Aí Já foi Não vou esperar não Tem câmera zero aqui Se não Não ia dar não Os caras ficarem lá Empatando Bom Vamos encontrar Uma nova rada Deixa eu ficar Ficarei tudo solta Me dá pra deitar Deve ter tacado É Oi Depois ele vai ou não vai Não deu Ah Eu dei câmera zero Não sei não Não dei não Cai não Tá doido Esse negócio aí Tá triste Sai O que ali Já é um pouquinho Do mapa Aham O cara bateu Ali saiu O grupo do mapa Feito esfumindo o cheiro Não Ficou lá O que é Eu bati aonde Cara pálida Beleza Aí o Bento Agora toma 95 Tá vendo A via Tá 130 Então Tem que olhar Isso Quando ela bater 90 A via Então é 95 Se ela bater 80 Tem que ser 87 Entendeu Linda Tá bom É uma viada Ah Eu sei Você é viado Não precisa explicar Eu Roberto Isso é a diferença Da pessoa que roda No KM real Com as pessoas Que roda No KM Ah pô Tem que consertar Esse espelho Vou dar uma paradinha Ali na frente Pra consertar Esse espelho Tô com os espelhos Tudo pra fora Tá doido Volta pra dentro Mantenha-se A esquerda Volta pra Eita Oh bicha É bem legal É bem legal Salve passando E deixando o like Maroto Meu amigo Tamo junto Valeu parceiro Obrigado E aí Alexandre Pra você Muito obrigado Pela presença Também Também Só que agora Eu tô na parte Do Seibo A presença Do amigo Bem interessante Bem interessante Aí Obrigado Valeu Bom dia Boiola Aqui nós estamos batendo Para os irmãos Boiola O que foi O que foi O que foi Boiola Rapaz Se eu for comprar Um caminhão Eu vou comprar Um man É Um man Gostei Tá com Nem se você me dá Inveja Foi Porque eu Só porque Tá com inveja De mim Só porque Eu disse que ia pegar Um man E peguei Um man Agora Você quer pegar Um man Também É só bichinha Invejiosa Ah eu gostei Desse man É bonito Demais Tá doido Bonito Sou eu Rapaz Não é feio Oxê Eu tinha botado O Volvo Não cobrou Não Continue A direita E depois Vire A direita Então 9 mil Só Vire A direita Mapa Brasil Gigante Pesados Gamer Player Escreveu Calma Não Briguem Aí Vície São Topzeras Não Não Tô Brigando Não É Porque Ele me Ama Quando ele Vai Pra Feira Ele só Compra Me Amem De vez Em quando Ele compra Um pepino Mas geralmente Ele compra Um miami Senta Bota Eita Carrinho Miserável A intenção É Se tudo der certo A gente fica aqui Até Até fechar o mapa A gente tava assim Temos esse costume De fechar o mapa Entendeu? Sai fechando o mapa Nós fechamos o BR Brasil Fechamos o EAA Fechamos Quer dizer Fechamos o EAA Parte do EAA América do Sul Porque O outro lado Lá não dá certo não Fechamos A gente pega os mapas E a gente vai Repaginando O mapa Lá em amarelo Ele tá sentindo Amarelo Fala amor É pintando É A gente faz isso Quando o negócio Pronto Eu comecei a andar No seibo Aí o É Eu peguei o seibo E comecei a rodar com ele Só que Logo na primeira viagem A gente viu Que o seibo Valeu Bom dia O teu nome aí É bem interessante No caso Você também Cria mapa É isso? Ixi rapaz O dovia aqui é de 60 Eu tô andando Uma 95 Mas já foi É só um pouquinho O tráfego E aí Mapa Brasil Gigante Você também Cria mapa? Se eu não me engano Eu vi um Nome De um Mapa assim Mapa gigante Mapa Brasil Gigante Então Mas me diz Se eu não me engano O Tom Chegou me informando Desse mapa seu E aí A gente Tava olhando Se eu não me engano A gente pegou Pra baixar Pra poder Jogar Pra fazer ele Só que O que a gente Não gostou É que se eu não me engano O seu mapa Ele é KM real E pra gente Que roda Com Contando carga KM real Não é interessante Pra gente Entendeu? Ou matinho Ou matinho Já era Eu ia mudar Eu ia mudar de parte Eu ia mudar de parte Roda Roda Ah Qualquer Modelo de faixa Eu ia mudar de parte Eu ia mudar de parte Eu ia mudar de parte O que é esse espelho aqui Esse espelho de baixo É esse aqui Então vamos ver O que é esse espelho de baixo? Tem uma árvore Tem um pedaço de mato No meio da pista Gabriel Carniça Acorda Miserável O bichão derrubou Um pedaço de árvore ali Tem um mato No meio da pista O jaj Jaj papai Vai moça Vamos Agora sim Beleza Então ótimo A gente vai Diego Trindade Vai dar uma olhada lá Escreveu Meu lindo Bom dia Um beijo Naquele lugar Que só nós dois sabemos Tá de catar Diego E aí moça Tá sumido Rapaz O que houve? Volta A gente é de presta Você falou que é o E aí Diego Comprei o volante lá Com o dono do mapa Mapa Brasil Meu G29 O pai agora tá de volante Lembra que a gente baixou Pra poder testar E o mapa tava No KM real E ele comunicou Agora que o mapa Foi atualizado Pra poder ter o KM da Essence Pra poder rodar Pra poder ser mais prático Pra pessoa que montar Pra pessoa que monta A pisacada É Volanteio Tamo aqui com a rapariga Que encheu É Cuidado Cuidado Você ia pro guardia E ia trazer o guardia E ia lá pro destino Diego Trindade Escreveu Top né O volante Ah é É top É outra coisa Tô falando pro Diego Aqui É top Piseira rapaz Não consigo mais jogar Sem volante Mas não Descubri com o volante Sorte que você não Foi rápido ali Tudo tá parado ali Jogando só Sorte que tu não bateu Sim Ô parceiro O teu mapa Tá disponível É Em algum link Tá em algum Em algum vídeo Tá no canal Lá dentro Como é que é Diego Trindade Eu não me lembro Se eu não me engano Eu fui no seu canal E o senhor como vai Depois fui lá E baixei Agora Eu não sei se foi Eu não sei se foi o link Que tava Eu não lembro Eu não Foi duas, três semanas Atrás Ai ai Diego é uma figura Figura, figura Tô bem Tô bem Pô O link não pode ser adicionado É O meu canal O vídeo tem Aí Nex E aí Luiz Vai rodar? Diego Trindade Como é que você começou Aqui na Argentina Escreveu Que bom Trabalhando o cara Entra rapidamente Como é que você veio Pra cá É Antes de entregar a carga Câmera zero Reconheci Boa nos ares Depois voltei lá Entregar a carga Ok Ok Diego Trindade Pina Se puder Pega o mapa desse rapaz aí E coloca Trabalhando remoto Como programador Vai Meia top Aqui no meu discórdia Tá bom É top É o canal dele Com o link Lá e coloca Ó O bicho Tá lá na frente É carreira da cota Tô na carreira não Tô normal Tô a 95 É Que beleza Correndo de mim Pra não pegar trânsito Valeu E agora pra outro Eu tô 83 Valeu Quando eu vou trocar lá Vou pegar o MAM 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 Aí eu Me pirei Vai pegar o MAM É porque eu gostei desse MAM aqui Fala Diego Vai trocar onde? Quando eu for comprar o caminhão Vou comprar o MAM Ah Quando você for Comprar o caminhão Você falou que ia trocar Sim Atualizei Tá Preciso trocar lá Eu botei uma parada Você já reconheu Já achou a consignada da MAM? Oi Já Já Não posso copiar Não tem nada A parte de baixo Não tem nada Achei Agora abre Abre macumbeiro Ah não sacaneia comigo não tio Eu paguei Você não quer mais Ah miserável Tá bom Não quer não? Não quer não A gente vai pra frente A câmera é zero Não tem um jeito Vai em outro Vou ganhar 57 mil e 700 57 mil e 700 57 mil e 700 É Robert Agora vai ganhar 4 57 mil e 700 Você tem quanto de grana agora? 53 mil Como é que você tem 53 mil Sendo que você tinha 50 e tanto Disse que ia receber 50 e tanto Como é que pode isso aí? Existe uma parada dessa? Não Eu tinha 45 mil Ó Pera aí Ó Presta atenção Você disse que tinha 45 A viagem anterior Eu perguntei a você Se ele quer receber 50 e tantos reais Isso já ia pra 90 E agora essa viagem Como é que você ainda Tá com 45? O que aconteceu? Deve ter visto que é nada É Não sei É o que tá ali É porque Não A culpa é da gente Nós perguntar merda A culpa é minha Desde que eu chegar lá Eu vou ver Renda? Coisa? Eu pus em renda E depois uma coisa errada Se você tinha Se você tinha 145 mil 27 Quanto tinha? 45 É isso? Com mais de 57 Quais a conta Mas é Já vai sempre Lá vai Então não tem possibilidade Você tá com 40 não Você tá olhando Sua conta Não tá olhando errado aí Você deve tá achando Esses 45 não sei de que Lá das 50 Tá olhando aí Perdido aí Você deve tá meio maluco Eu deve tá tomando Chá de ameba Continue à direita Moxa E depois Pegue a saída À direita Pegue a saída À direita Siga em frente E depois vire à direita Eu recebi 7 mil Na primeira viagem Nessa viagem anterior Vou receber Praticamente Esse mesmo valor 7 mil Vai lá Receber 6 mil E lá vai O senhor tá em euro Botei em real É real? Eu botei real Vou ter o meu Botei real A direita Meu tá em euro Aqui ainda Eu tô com 3 mil euro Onde isso aqui Meu Não sei o que tá acontecendo Aqui não Pera aí Vai lá na configuração Do senhor Que bota aí É aí 1.80 mil e 80 Entendeu aí 1.80 mil e 80 Vire à esquerda Sim, seu Luiz Como é? Meu O meu tá em euro Aqui Tá 3 mil euro Só que eu tenho É brincadeira É isso Siga em frente Não, eu sei Que disso daí Mas não era pra mim Tá só com isso aqui Não, meu filho Eu já Eu tô pegando A mesma carga Que vocês Depois da euro É mais caro, né? Pois é Era pra mim Era pra mim Tá com mais Mais euro Aqui Não sei o que aconteceu No jogo Eu mudei lá Coloquei As configurações A mudança Pra poder jogar E voltou Essa porcaria Em euro Sabe o que é? É o que é? Você disse que vai Você disse que o seu Tá em real Não é? Vire à esquerda Você disse que vai ganhar Quanto nessa viagem Que você tem aqui Aqui, ó Seu 6 mil é uma coisa 6 mil reais, né? É, isso E eu vou ganhar 6 mil euro Vai Não tem alguma coisa De errado? Pois é Aqui termina o percurso Ô, caramba Vou até ficar confeitado O que foi? A via muda Não tem nada de carro aqui Pois é É as baliza Não, rapaz Primeira vez Que eu vi Uma coisa aqui Interessante Nesse 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 bichão aqui Primeira vez Que eu vejo Um cinto Cinto? Como assim? Cinto no banco Cadê? Onde é que solta a carga? Eu também estou procurando Poxa Ai, papai Deixa eu dar um confere Aqui na câmera zero Aqui Vejo o Roberto parado Ai, papai Tô procurando aqui na câmera zero Rapaz Onde solta a carga Nesse lixo? Ih, meu Tô achando que bugou Puxa o carro pra frente Pegando perto Ele manda apertar enter Ih, rapaz É pra aquilo ali Olha os pneus ali Como tá vermelho Deve ser a parada da Lauto Que tá Deixando o bichão vermelho Deixa eu ver E onde é que Peraí Onde é que a gente tem que entregar? Deixa eu dar um confere aqui Onde é que a gente tem que entregar? Terminal Ih, rapaz É aqui mesmo É aqui mesmo Agora só que No caso Não tá mostrando Baixou tudo agora Fizemos uma viagem de graça Ó, que coisa A gente tá levando o que? Passageiro, é? A paleta esvazia Deixa eu entrar Deixa eu entrar nessa loja aqui Posso entrar aqui dentro? É, nem aqui dentro Não pode ser não Oi, Stefano Acabou de baixar aqui Bora ver Rapaz Rapaz Onde é que solta essa carga? Lachou bonito agora Ô, o O O Lauto Express Atualizou? V3 Tá, V3 Ainda é V3 Beleza É Agora o bicho pegou agora Tem mais algum Boge? Tem o O O JC O JC e E o É de algum Não, mas o JC já é antigo Atualizou Isso Não, é antigo E o O JC Não, isso aí é bom você fazer outro perfil Porque tem que mudar o nome lá do perfil na hora que for fazer ele E aí, Cristiano? Tô vendo que a targa... Seu Europa tem que colocar o nome do mod lá Ferrou bonito agora Agora eu espero vocês Então, Roberto Diz que tá Não sei Eu não cheguei perto dele ainda Tô longe pra caramba Tá em live, Roberto? Tô Você tá em live, Roberto? Tô, tô em live Não, você não tá em live Você tá fazendo live Vou ser errado, tá vendo? Tô em live Você não tá em live, coisa mesmo Você está fazendo uma live E aí, Cristiano? No Google ou o bagulho? Pera aí Pera aí Consegue lá a bandeirinha aí, gente Procure a bandeirinha É fácil demais A gente tá caçando Não tem bandeirinha Não tem bandeirinha, a gente tá caçando Eu tô procurando aí Que você tá procurando até na câmera zero One moment Segura, relaxa Deixa eu ver aqui Um momento aí Sai Alegria Vou ter modo de escolher aqui Já consegui resolver Oi É, só foi Escolhe Escolhe a posição que você quer colocar Onde você Como é que você quer Descarregar Entregar Então, mas só dá pra fazer Se você entrar no menu E mudar lá Ué, e é só entrar no menu E mudar lá Simples Parece que não sei Caramba, esse mapa tem seis módulos, é? Sete? Sete Poxa Tem que escolher, né? O negócio tá bem aí Onde você tá? Tem que dar a volta aqui de novo Mobilidade Vai usar o Costeleto também? Não É só o mapa O mapa O negócio do local alto E os dois mod que são O Sil já tá no ar Já, já, já tá no local alto É, é bem o Carlos falou Agora, amor Roberto, eu vou colocar a pessoa Caraca pra frente Eu vou dar a ré aí Então, sim É só Você sabe que tem uma visita aí na sua casa Pronto, valeu o Carlos Tem uma visita aí Que o pessoal Tá, vai visitar a sua casa aí Muito trabalhoso Ficar montando e desmontando É só não desmontar Aí não tem como usar o computador, né? Tem, sim Não tem, cara Então não tem Eu uso o meu computador aqui de boa Agora o Sacana deixou a lei Caiu? Quem eu? O servidor caiu O servidor caiu? Mata-me de toda forma Vai ter que sair, né? Tem uma ideia pra vocês aí Deixa eu ver aqui Quanto tempo aqui Meu, falta uma hora Esperando a carga Quase que eu ia perder a carga Não, pra mim tá de boa aqui O servidor ainda Eu tô aqui no servidor Eu te sinto o Carlos Caiu Caiu Até amanhã pra vocês aí Beleza Beleza Eu tô vendo o Cristiano ali E o... É, porque eu sou lindo Por isso você tá me vendo O J do Luiz Você tá me vendo aonde? Pois é Onde você tá me vendo? Ele tem uma câmera agora, seu Luiz O senhor tá perto do... Perto de mim Do Cristiano aí Tá escrito J L L U I Z Oi Pr Como é que tu aprendeu a fazer isso? É... Tô perto do Cristiano Tô na estrada aqui ainda De colocar E desculpa Estou apressado Ah tá É que você já entregou E sumiu, né? De caminhão ainda, né? Ó, Bibas é uma onda Santarém agora, né? Tu escolhe a carga aí Pega a carga aí Eu... Pegar uma carga lá em Santarém agora Vamos lá Fala, Marquinho Não posso nem buzinar, Marquinho Não tenho carro Relaxa aí Não tenho carro Santarém 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 fica em qual estado? Pará Deixa eu ver aqui O Pará O Pará Cadê você? Tá lá em cima Eu tô com 60 mil Quinhentos Cadê você, Santarém? Não é? Não, cara Vai entender Diz que ia ganhar 50 mil Com mais 40 Com mais 90 Com mais 60 É quando o cara nasce indio Quando eu escolher a carga aí Eu vou pegar e vou falar Negócio Ai meu Deus Só perder de ideia Você tá Eu vou pegar um café ali Já volto Pegar um café Se eu não esquece pra você Cadê? Cadê esse... Cadê esse... Já liberei essa cidade Por que não tá aparecendo aqui? Peraí Santarém Ô, Gota Lá longe Chegue aqui, Santarém Ó, a maior é de 6 mil Vamos pegar Santarém aqui Vamos pegar um carro top Vamos pegar um Renaultzinho De novo Pronto Temos carga, senhores E senhora que foi no banheiro Ai, dessa vez O Alberto reclamou tanto Não é um bitrem O Alberto reclamou tanto super Temos um carro top Tatiques leis 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 Leisi Leis Leis mas chegou tem carga? tem carga? alô, alô tem carga? tem, tem carga cabeção tem carga não é, o Cristiano disse que tinha tem não, tá puro aqui Cristiano tu acha que o Cristiano caiu? ah, foi, viu? boiola, boiola e não responde não o miserável vou pegar uma carga não tá aí responde nada ele disse que já tinha pego a carga faz o que você quiser Roberto mas não tem carga não carga não, Luiz daqui a pouco vai começar o treino livre dois o Cristiano acabou de cair internet derrubou ele escrevi em abemos carta isso daqui vai dar nove mil ok, vamos lá o que é? cadê o que, o Patrícia? abrir pasta? é, fazer alguma pasta ele manda com o que tá aqui viu? você viu o link? o que? então tem que ver a tudo tudo que tá aí passar por meio de onde pode mandar com o link mandou o link aqui no braço o que é feito aqui no braço agora o que é? 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 é Prepare-se para virar à esquerda, vire à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda, vire à esquerda. Vire à esquerda, vire à esquerda, vire à esquerda. Vire à esquerda, vire à esquerda. Agora está baixo Está baixo mesmo Mas antes, quando você falou nenhum e nenhum, estava baixo Ah tá, vamos ver Olha aqui É esse tipo aqui Para esse tipo aqui não Programa lá para baixo aqui Vamos ver Cabe de sair Cabe de sair Cabe de sair Siga em frente Siga em frente Entre as fez Ensina Cabe de ir Mino Clanes Enfim Mino Quatro Quatro Flore Amém. O expositor Renault tá bravo. O formatou, fez tudo. Tá dando mesmo problema? Será que nem a placa não? Ou alguma memória? O que é que ele tá tendo? Alexandre Souza escreveu. A live do Cristiano caiu. É, travou tudo lá galera. E aí o computador dele reiniciou. Aí fechou. Então, o problema que ele tá tendo é o seguinte. Desde que ele mudou aí essa placa. E o computador, toda vez que ele minimiza, É, trava tudo. Acho que é, reinicia e desliga. Aí cai lá e cai. Ele já formatou. Tá bom. É. Aí parou. Aí depois voltou, agora voltou. Eu acho que tem problema nessa placa aí. Com memória. Tá fazendo isso aí. Toda vez que ele minimiza é o que? É, o jogo trava. Trava o jogo, trava o computador. Trava tudo. Isso aí é a questão do drive, tá ligado? Isso aí é alguma compatibilidade. Tá tendo algum conflito. É. 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 Minha máquina tá com um probleminha aí que eu achei que tinha resolvido, mas continua. é. Ela tá. Quando eu minimizo o, o jogo aqui, ela, ela fecha. Mas não é sempre, não. É muito raramente, mas é quando tá acontecendo. Sai daí, é... Vire à esquerda. Tá comendo a fase no live. Isso, só tem razão Só quando tá fazendo live Posso fazer, posso minimizar a vontade Quando eu tô jogando qualquer outro jogo Não dá problema Fazendo live é que dá o problema Ela apresenta um problema Merda Entra no servidor Vai receber quanto pelo trabalho? Nove mil Não, nove mil e pouco no servidor Vai lá, olha lá Renda do trabalho Tá quanto? É como reiniciou Nove mil e seiscentos e trinta Nove mil vai receber? Nove mil e seiscentos e trinta Ok, vou receber oito mil e trêscentos e trinta Então, como travou eu perdi a carga anterior Que eu ia sair lá de Santarém Aí o Gilberto aí O Helmo Soila Ele pegou a carga em Ilhéus Aí não teve jeito A próxima aí Pegou A cidade ele veio pegar a carga Fica legal Ele pegou aí Caramba, o TST2 não tá funcionando O que ele tá funcionando? O TST2 é um programa que Vou te ver com você Ponto dinheiro Precisa de velocidade Comprar Ah, o TST3? É verdade É, eu tô usando a versão atual O TST3 de ponto oito Nada Não, não, isso aí é tão fácil É um pouquinho de bom Que massa Esse mapa, ele tem o que diferente Assim, que pra mim Eu tô vendo que ele fosse E o mapa da Europa Tá ligado? Cidades praticamente Ele A diferença dele É que ele é Ele é Não é diferença A semelhança Entre o mapa Que já existe Com o mapa Com esse mapa aqui É que ele é uma junção De dois mapas Do EAA Com o mapa C Da Argentina Então Se você quiser Ver alguma diferença No mapa Você tem que Ir pro lado Da Argentina Ou Uruai Porque eles estão Modificados Caso você queira ver Tá E aí E aí Aham, é. Também o Norte também tá um pouco muito sucado. Isso aí, valeu. Tá bom. Ah, passei já era. Bom dia, bom dia, parceiro. Eu vou ficar ali, você sabe? Sim. 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 Espera aí, deixa eu dar uma confera aqui Pô, nós saindo de Itabunas? Eu acho que não O Nápoles fica em que estado? Itabunas é Bahia Eu estou chegando em Tororó Depois da Precisa O que foi, Guilherme? Fala Luiz Falar o que, Guilherme? Acho que você ia falar alguma coisa Fala Ninguém não. Eu peguei a carga e falei abermos carga e ninguém respondeu nada e foi embora. Você está sozinho? Eu esperei um pouquinho mas ninguém falou nada. Seu Luiz estava entregando a carga dele ainda. Você viu que eu não deu sinal nenhum porque eu não estava aqui. Pronto. O tristeza não tinha feito ainda. Então é só você esperar. Olha o horário que você pegou a carga. Não tem paciência não moço. Não tem paciência. Primeiro, quieto. Não é quieto não. Você é assim mesmo Roberto. Já estava de dia na hora que eu peguei a carga. De dia é uma coisa. É um horário imbecil. Agora que anoiteceu. Você pegou a carga a 17 horas Roberto. Para mim está de boa. Para mim está tranquilo. Eu estou vendo aqui pelos dois monitores. Parece incrível seu Luiz. Como eu botei um pouco mais de brilho. Parece. Como eu peguei mais. Repare que coisa seu Luiz. Como eu botei um pouco mais de brilho aqui no jogo aqui. Eu estou conseguindo ver de boa. E eu estou olhando para os outros monitores ali. Menino está escuro para caramba. Está escuro para caramba. Está escuro para caramba. É o problema dele. Ele não sabe esperar. Eu sei esperar para caramba. Eu não sei porque. Devia ficar claro também. Roberto. Roberto. Você mesmo perguntou. O senhor está falando com a sua filha. Eu falei sim. Você não podia esperar um pouquinho? Você nunca espera Roberto. Você é você. O senhor já tinha acabado de falar. Você acabou de falar. Está bom Roberto. Vai. Esquece. Porque não adianta falar. Prepare-se para virar à esquerda. Não ficar dormindo no ponto. Está bom. Beleza. Desligado. Vire à esquerda. A culpa é minha. Que ao invés de eu botar uma pessoa inteligente. Para poder ficar tomando conta do servidor. Ou ter uma ameba. Está difícil. Vamos fazer uma coisa aqui. Não me lembro o que é agora. Passar. Passar. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Mantenha-se à esquerda 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 Por que tem que me prender? Carga roubada. Ah, rapaz. Eu tô sem carga e sem carga. Estamos levando a sua carga, então você tem que se virar. Qualquer problema que deu depois é a... Eu vou falar, foi desvio de carga. É o pai da Robecha. Fio de carga. Quero tirar da minha carga aí, então... Aqui, ó. Passando. Caminhão aqui. Não tem retardos aqui. O carro não segura não. Vai com qual caminhão? Passando a velocidade. Com a velocidade bonitinha. Vai com qual caminhão? Vai com o Iveca, assim. Iveca. Não tem nenhum. Primeiro. Um pouquinho. Tô vindo a serra. Da longa estrada da Vigna. Vou correndo e não posso parar. Tchau. 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 Então, o pessoal vai chamar você de manézinho. Ô manézinho. Será que eu tenho que uma hora que a minha mãe vem aqui e mandar falar com você? Ela te sentiu na sua cara de palhaço. E falar com você. E você enfiar essa sua cabeça dentro da terra. Mentir quem é, afinal de contas? Quem é que tá contando mentira aí? Ah, se você for homem, como o seu garante. Que honra alguma coisa aí da sua família. O senhor não vai falar que minha mãe tá mentindo, né? Que aí já é... Eu não falei isso, Roberto. Eu perguntei a você. Desmentir quem? Desmentir quem? Quem que tá contando mentira? Foi isso que eu perguntei. Quem que tá contando mentira aí é você, dizendo que trabalhou com seu pai. É, porque se tiver que desmentir alguém, seria você. Trabalhou com seu pai, você tinha quantos anos? Três anos de idade? Três não. Quando? Eu vou levar com meu pai com treze anos. Treze anos. Mas vai aonde? Que bichona. Não sabe nem que dia é hoje, dizendo que sabe das datas. Ô, Biba. Amanhã é estudia aí, vai. Bota pra cinco da manhã. Tá, peraí. Ih, perdeu a conexão de rede. Perdeu, não. Já é zero hora, já dá na hora de dormir. Pra mim aqui, acabou de perder. Eita, eita, já foi. Eita. Ô, queda bonita. Não vou nem entrar no jogo, espero aí ser bichona. Pois é. Brincadeira, hein? Eu falei ainda que perdeu a conexão. Ele não, perdeu não. Eu sou moça. Ai, ai, ai. Opa, boa tarde. Bom dia, Vitão. Bom dia, Vitão. Fala, Luciano. Fala. Vocês que estão assistindo. Quanto eu posso colocar? Ô, miséria. E aí, meu filho. E aí, bichona. Resolveu? Tô esperando voltar aqui. Tô esperando voltar pra onde? Olha aqui, enquanto isso, vou dar uma olhadinha aqui nos meus e-mails. Estamos procurando por um motorista qualificado com seus próprios caminhões para um grande número de empresas. Oferecemos pagamentos... Ai, que saco. Competíveis. Competites. Competitivos até de dois mil e dois mil quatrocentos e cinquenta reais para um trabalho. Por favor, se você tiver o seu próprio caminhão, pergunte diretamente em nosso sede em Paulo Afonso. Tá bom. Só não vá lá e chame o Roberto. Olá, chefe. Mais uma empresa gostaria de contratar as suas habilidades profissionais atrás do volante. Algumas entregas especiais assim, como da última vez. Não será fácil. Ok. Só não chame o Roberto. Agora foi o meu que travou aqui. Seu Luiz, toma conta aí, por favor aí. Não vai dar certo, não. Pra mim tá escurecendo agora e não vai dar pra me clarear. Tem nada não, seu Luiz. Vai, não precisa clarear não. Vai lá. Manda aí. Deixa eu ver o meu. O meu não dá, não. Ah, o meu é nove horas. O meu até dá. O meu é nove horas, só que é terça-feira. E aí, seu Luiz, o seu aí? O meu é terça-feira, nove horas. Tô abrindo aí, porque eu tenho que terminar pra entregar, porque senão vai atrasar. Beleza, beleza. Deixa eu dar uma coisa. Gato de papo. Aí você entra. Não, pode abrir aí. Já tá aí, já. Beleza. Beleza. Vou mostrar o mapa, a moeda, nome da cidade traduzido. Idade e região. Idade e região, personalizado. Celso, quilometragem, 24 horas. Certo. Vamos entrar lá. Aqui é a sala do Roberto, que é a sala do seu Luiz. Vamos pra sala do seu Luiz, que é mais top. Ah, tá sem senha. Mas que bom. Mas pelo menos ninguém todo mundo tem. Top de quê? Carniça. Relaxa aí. Fala, carniça. Ah, eu vou ter que iniciar o computador, travou tudo. Foi? Rapaz, que legal, hein? Olha o seu Luiz chegando ali. Ah, chegando não. Passou com força. Oi, Chico. Você ficou que eu fiquei parado. Você ficou esperando? Foi. Caramba. Agora que eu vi que você ficou pra trás. Não tem problema, não. Deixa eu ver quanto tempo tem aqui. Desconectado do celular.